Olá, amigos. Eu vejo com espanto até a contratação da CBF do Fernando Diniz. Eu acho que treinador que está empregado não pode dirigir a seleção brasileira mantendo-se no mesmo cargo. Por quê? Alguns defenderam, ah, mas tem atividade, isso é bom. Concordo. Um treinador sempre tem que ter atividade. Mas existe a questão ética. Jogarão, por exemplo, Palmeiras e Fluminense, logo depois de uma data FIFA. Aí o Diniz convoca 3-4 do Palmeiras e não convoca ninguém do Fluminense. Como é que vai ficar? Nós vimos na rodada passada que o Palmeiras jogou desfalcado. Outra questão. Leva ou não o jogador do seu time? Privilegiam ou não? Ainda. Ancelotti é o técnico. E se o Diniz estiver voando? A metodologia e trabalho do Diniz é a mesma de Ancelotti? Olha, são situações para se discutir principalmente na questão ética. Se fosse para o Diniz ficar de treinador efetivo, é uma escolha, uma opção. Mas como treinador tampão, poderia ser alguém desempregado. Até mais.